Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como ficar offline no WhatsApp, é simples e rápido, então vamos lá. Você vai começar clicando aqui nesses três pontinhos no canto superior direito, pode clicar. Clicando você vai vir até configurações, se você tiver no iOS também procura a palavra configurações, tá? E você vai ser redirecionado. Aqui agora você vai procurar a palavra privacidade, vai clicar em privacidade. E observem que a primeira opção aqui é visto por último e online. Então se você quer ficar offline, você vai clicar nessa opção, visto por último e online, pronto. Se não tiver aparecendo pra você essa opção visto por último e online, só tiver a opção visto por último, atualiza o seu WhatsApp que vai modificar, tá? Então aqui agora observem que todos conseguem ver quando eu vi por último, tá? Quando foi que eu acessei o WhatsApp. Então se você não quer, você clica aqui em ninguém, tá? E aqui quem pode ver quando estou online, você clica aqui nessa opção, mesmo que visto por último. Ou seja, ninguém, ninguém vai conseguir aqui ver quando você estiver online ou não, tá? Você fica offline marcando essa opção. Então basicamente é isso, é simples e rápido. Espero ter ajudado. Quem queria saber como ficar offline no WhatsApp, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.